o vídeo de hoje da minha Rook né a primeira versão dela foi criada por excelente John Bucema em é em cês da verde né She Rook edição número um tá em 1979 tá o nome dela é Jennifer Waters né ela é prima do Bruce B. né tá então ela eu não tenho que ir da maior dia tá a história de hoje dela vai ser ela é prima do Bruce né vai ocorrer um acidente tá de carro e o Bruce vai tem que fazer uma transição de sangue porque ele é o único que pode doar sangue pra ela então ele doa no sangue ela quando ela vai receber o sangue dele ela vê a minha Rook né então é essa é a a origem dela né que quando é o sangue do Burner ela fica com o sangue do Rook só que a defesa do Burner é que ela já consegue controlar mais a minha Rook Burner é mais indesutível é então é Jennifer Susan Water acho que é Susan ela ela né ela né ela já consegue controlar tá então também uma coisa bem interessante dela ela que é que é que é ela consegue fazer a fala na outra parede é um público então ela é legal ela entende que tá mais só em quadrinhos então é bem legal isso e e e a Tyton ela vai até a fase dela então ela vai ela vai ser uma advogada né ela vai ela vai deixar a forma dela como Rook tá então é bem interessante isso que ela vai a versão dela tá então ela vai a versão que ela né a versão dela é de Rook do Timboral ela as coisas então ela vai ficar ela né pra ter liberdade e ela vai Ford Rook e ela tá ela vai ser parte dos dia 2 o quarteto fantástico tá então ela vai esse tá o quarteto do mundo bélico né em 20 84 né depois a ele vai eu acho que a Susan acho que vai sair ela vai assumir né ela vai entrar ela até Yaku e também ela vai ter a própria equipe dela nos anos 2000 tá 2015 que é a força V é mas deixa eu aqui pegar uma motora só o motora tá de defesa ela vai né que olha ela vai ter uma missão com a meanha tá que ela vai voltar para os vingadores então é interessante comentar isso tá mas falta que ela surgiu como cinza né que ela vai ser só a noite com cinza mas isso eu acho que ela não tá mais lá no cano lá na Marvel mas que mais que a gente pode comentar que eu tô com eu tô tô com um problema aqui no computador então tô não vai jogar pelo celular então é não vai jogar pelo celular mas eu vou mas ela 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 tá ela ajudou tá ela vai ajudar né ela vai em 2005 ela vai ser leal todo o destaque mas nem é civil mas ela vai atuar como advogado advogada pelos dois lados tá então é interessante comentar isso é que mais que tem que falar ela 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 não é que é só isso que tem conta eu acho que é só isso que tem que ter com olha a minha versão dela tá olha só aí olha o menino olha o menino olha a que foi aqui na.. velho noação do John Barney Ela vai ficar brava com o caminhão, né? E... Deixa eu tirar. É... Eu também acho que ela vai ser em quebrou o Hulk, né? Em 72. Ela vai ser alguma das animações da do Quarteto Fantástico, tá? Ela vai ser também a morte do Hulk. Logo, aqui mesmo vai ser em Hulk, a gente se mexe. Bem interessante comentar isso, tá? Ela vai aparecer nessa, né? Ela vai fazer parte dessa equipe do Hulk, né? A gente se mexe, tá? Nossa, galera. Já tem. Já foi. Ela vai aparecer também em... Outra das coisas mais bonitas do mundo. Em The Super Rescute Show, tá? Então, é... Essas mídias, tá? Então, vou... Aqui também, vou deixar... Em The Ultimate Spider-Man, com The Chef of Champions. O Dane de campeões, né? E ela vai ter... Não tá aqui, tá aqui. Então, ela vai ter uma série, né? Pro MCU, tá? Do ano passado. Pelas vezes depois, as pessoas reclamam muito, assim, o CGI, mas... A série é meio que... Comédia, né? Uma série de comédia. O Hulk, acho que é oito episódios. O Hulk participou, em alguns episódios. Teve o Demonidor. O último episódio foi muito a Cata Parede. E teve alguns dos Hulk e o... É que eu não gostei muito não, né? O Scar. Eu achei o Scar, parece que ele é meio... Feia. Mas, deixa eu ver aqui. O RPG é um filme, tá? Não acho que ele é um filme, tá? Não é um filme, tá? Então, mas esse filme fica cansado. E os jogos de PUBG, parece que os dois jogos da Marvel, então... Aquele é um filme... Eu queria saber como é que é isso, né? Ah... Nossa... Ai... Eu nem sei se... Eu tô com o mesmo vídeo agora, também. Não sei se tem nada, né? Eu nem sei se... Não... Ah, eu não sei se... Ah, eu sei lá, então. Ahn... Eu vou tentar postar eles. É, o que mais vai ficar? Agora então é isso Lá foi lançada da Jovem Pan Teve uma Wave do ano passado Do Disney Plus Teve também uma Wave Do Quadro Fantástico Que ela foi lançada Acho que a versão Cinza e uma versão Dela Verde É, isso mesmo tá galera então é Eu tentar tá Tentar sobre esse vídeo amanhã É É Algumas questões de Sim Tá cara, eu vou colocar algumas questões Eu tô tendo pra cantar Tá 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 isso E cara Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto